Farroupilha também aderiu ao Dia Nacional de Mobilizações contra a Reforma da Previdência. No município, o ato ocorreu às 10 horas da manhã na Praça da Igreja Matriz, Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Cerca de 400 pessoas participaram do ato. A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha e também contou com o apoio de outros sindicatos de trabalhadores do município. Com faixas e cartazes, os presentes demonstraram a sua insatisfação com a reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional. Nós estamos unidos no mesmo ideal, com o mesmo objetivo, porque a reforma atinge a todos, não só os trabalhadores públicos, mas da iniciativa privada também. Então, essa união é para que a gente tenha força para lutar, para que essa PEC não passe, que a gente possa fazer com que os nossos representantes em Brasília tomem consciência de que ela não é boa para a maioria da população. Por isso da nossa luta, porque nós pensamos num bem comum e não só no individualismo. Até que horas deve seguir a manifestação aqui e já há alguma coisa também marcada para a tarde de hoje ou essa é a única da cidade? Não, essa é a única e ela vai até o meio-dia. Nós estamos com o horário previsto até as 12 horas. Hoje todas as escolas do município paradas e também o Sismuf encaminhou para a Prefeitura e um pedido para que servidores que desejassem participar também pudessem parar, né Beatriz? Sim, sim. Nós solicitamos e a administração entendeu a nossa preocupação e então nós juntos decidimos que esse dia de paralisação é recuperado no dia 2 de agosto, onde nenhuma criança vai ser prejudicada, mas assim nós servidores iríamos ter a oportunidade de lutar pelos nossos direitos. Presidente, esta reforma da Previdência como está? É muito catastrófica para o país? Eu acho que para todos, para todos, com certeza. Quais são os principais pontos que são prejudiciais ao cidadão e trabalhador brasileiro? A capitalização, o BPC, este que é dos... O benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada, que para quem não sabe é dos idosos, aqueles que não têm renda e aqueles que têm deficiência também. Então, eu acho que o governo não pode olhar somente para a parte econômica, tem que olhar para as pessoas, o ser humano também. Os professores serão muito penalizados se esta PEC for aprovada? Sim, sim. Mesmo nós tendo visto ontem que teve algumas alterações, a gente não sabe se elas vão ser aprovadas. Então, nós partimos do princípio que ainda vale o texto inicial e no texto inicial, não só os professores, todos os trabalhadores vão ser prejudicados, porque ninguém vai conseguir se aposentar com 65 anos de idade e 40 de contribuição, porque ainda tem a pontuação que precisa ser somada. Este ato aqui em Farroupilha reuniu o número que o sindicato esperava para o dia de hoje? Sim, nós contávamos com em torno de 500, 600 pessoas e eu não sei da contagem ainda, mas temos um número bem expressivo aqui. O professor Juliano Balgarten também critica a reforma da Previdência pelo fato dela penalizar somente os trabalhadores e não mexer com os grandes. É muito danosa porque, infelizmente, aquele ciclo se repete. Quem vai ser prejudicado vai ser novamente a população, a classe mais baixa, os trabalhadores, vai mexendo em cidadãos que já foram aposentados e vai atrapalhar isso aí. Muitos talvez não consigam se aposentar e a gente não vai conseguir ter uma justiça social e que parar. Muitas vezes são falácias, tem outras formas. Por que que, se for favorável a fazer uma reforma, por que que a gente não inclui a classe política, os magistrados, o legislativo, os militares? Todas essas classes que ganham acima valores absurdos. Por que sempre tirar da população mais baixa? Por que afetar o homem do campo, como eu falei ali na minha manifestação? Por que? Não sabe? Parece que o pessoal não sabe. O dia a dia é sol, é chuva, é geada, é calor, é frio. Os professores, a gente tanto fala em educação, tem que trabalhar cinco anos para mais. E aí, todo mundo sabe as condições que o professor enfrenta na sala de aula, os índices que mostram a questão da doença que tem afetado, por conta de todo o contexto, de toda a falta de estrutura nas escolas, falta de amparo. Então, precisamos... Ah, daí tu vai dizer, mas tu acha que é preciso uma reforma? É, não nesse molde. Mas o discurso que o governo tem atribuído é um discurso muito enfático. Enquanto não aprovar a reforma, não vai o país avançar. Falavam isso em 2017 na reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista fez? Afastou os trabalhos regulares, precarizou o trabalho e aumentou o índice de desemprego. Então, mais uma falácia que é propagada. E quando o senhor presidente estava no outro lado, ele era contra a reforma. Por que agora que ele é o presidente, ele é a favor? A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Farroupilha entende que a PEC da Previdência vai retirar direitos dos mais pobres do Brasil. Sim, hoje é o dia de luta para reagirmos contra a reforma da Previdência, contra essa proposta que está aí colocada e que pretende, na verdade, retirar direitos de quem menos tem direitos, né? Que são os trabalhadores e os mais pobres desse país. Os agricultores seriam penalizados com esta reforma? A princípio, ontem, né? A gente recebeu a notícia que os rurais estão de fora da reforma. Mas isso, mesmo os rurais estando de fora, eu acho que isso não faz com que a gente abandone a luta, abandone, a gente tem que ficar atento ainda, porque tinham várias questões que para nós eram nevrálgicas, assim, né? Além daquelas mudanças específicas, que era a questão da idade da mulher, que parece que agora está de fora. Tem a questão das pensões, que isso sim continua, né? Então, não vai mais ter pensão integral juntamente com a aposentadoria. Então, vai ter já uma redução na questão da renda ali do aposentado, né? No final da sua vida, o que é muito triste, porque é uma população que já vai ganhar pouco, né? A aposentadoria é dois salários mínimos e duzentos reais faz muita diferença para quem ganha dois salários mínimos. E, além de tudo isso, tem a questão da capitalização e da desconstitucionalização, que nós precisamos ficar atentos e vai estar de fora mesmo, se eles vão colocar isso de novo, talvez, depois, né? Suzana, é necessária uma reforma da Previdência, mas que afete a todos, não só o trabalhador? Eu penso, como eu defendi na minha manifestação, que a reforma deveria começar por quem ganha mais e não por quem ganha menos. Então, começar a pensar que a média da Previdência Militar é de mais de 13 mil reais. Então, que se faça antes uma reforma na Previdência Militar. Que se inicie a reforma por quem ganha mais de 5 mil reais. Depois, se isso não resolver o problema, que se passe para quem ganha menos. Mas é estranho quando propõe uma reforma que atinge a todos, justamente quem não tem, quem não tem mais o que dar. Logo na abertura da manifestação em Farroupilha, os presentes cantaram o hino nacional brasileiro, De Fronte à Igreja Matriz. Que se inicie a reforma por quem ganha mais de 15 mil reais. Que se inicie a reforma por quem ganha mais de 15 mil reais. que se inicie a reforma por quem ganha mais de 15 milhões. E na realização em Farroupilha, que se inicie a reforma por quem ganha mais de 15 mil reais. Girante tem a própria natureza, reserva e sorte, pago e coroso. E tem o futuro, com licença, com licença, terra adorada. Vem de outras milhas, Brasil, pátria amada. Os filhos desse sonho, gente, pátria amada, Brasil. Vem de outras milhas, Brasil, pátria amada. Vem de outras milhas, Brasil, pátria amada. Vem de outras milhas, Brasil, pátria amada. Vem de outras aventuras, Brasil, pátria amada. Vem, 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 te adoram a tua morte e terra adorada Vem de outras vidas, o Brasil, o Padre amada Teus filhos, vinte e soltas, o Brasil, o Brasil, o Pátrio, o Pátrio, o Brasil TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati